Fala galera, aqui quem fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goreizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar hoje eu quero mostrar aí pra vocês a geladeira do chalé do Festival Invernal de hoje. Ela muda todo dia, como vocês sabem. E eu achei engraçado o de hoje porque, manos, olhem só a rebelião dos biscoitos, né? A gente pode ver ali na prateleira do meio, né, três biscoitos parecem que presos, tá ligado? O bananão atrás dando risada e como se fosse um guardinha ali do lado, né, o quebra-nozes, muito interessante. E ali embaixo, né, tem o biscoitão revoltado, né, que tá ali com uma dinamite, uma escada, pelo jeito, né, pra salvar seus companheiros, né, achei bem legal essa geladeira aqui, né, enfim, né, queria mostrar, né, caso você não tenha visto. E outra parada importante com relação ao evento de Natal é que já está circulando aí uma teoria de uma nova skin ou, quem sabe, um novo estilo completamente de graça chegando nos próximos dias, né, muito provavelmente no dia do Natal, que é o dia 25. E eu estou falando dessa skin aqui, ó, essa versão de árvore de Natal do fofo. Porque o que acontece? Pra quem não sabe, essa skin apareceu primeiramente numa pesquisa feita pela Epic Games alguns meses atrás. E a gente sabe, né, quando tem skin de pesquisa, é muito provável que ela vai chegar em algum momento. E como é uma skin com temática de Natal, claro, vai chegar no Natal. Pode ser que não chegue no Natal desse ano, mas aí que vem o pulo do gato. Porque na última atualização, né, foi vazado esse spray aí, né, que tem a skin do fofo Natalino, da árvore de Natal, que inclusive, né, foi uma das recompensas aí dos presentes do chalé, tá ligado? Que a galera já pôde aí pegar na conta. Então, manos, isso tá muito estranho, tá ligado? Uma skin que apareceu numa pesquisa, ou seja, muito provavelmente vai chegar, agora apareceu num spray, então tenho quase certeza que ela vai ser lançada nesse Natal. Mas como eu falei pra vocês, não foi vazado essa skin nos arquivos ainda. Ou talvez ela está sendo protegida pela Epic Games, mas como não é uma skin de parceria, e isso raramente acontece, né, porque proteger uma skin que não é de parceria, é difícil, né, ela realmente já estar nos arquivos. Então o que muita gente tá postando é que pode ser um estilo aí pra skin do fofo, né, que vai ser uma skin gratuita chegando no dia 25, certo? Que inclusive, né, o fofo já está no chalé ali e tudo. Então é uma teoria interessante, tá ligado? Pode ser que a Epic Games vai lançar mais pra frente, porém, manos, eu não sei como, porque a Epic Games, eu falei ontem, já entrou em férias, tá ligado? Então não vai ter atualização até o final do ano, certo? E não faria sentido lançar essa skin na loja depois de passar o Natal, tipo no ano que vem, não foi o menor sentido, né? Então realmente faz sentido a teoria que seja um estilo, né, como eu falei pra vocês, uma skin separado, ainda que seja de graça aí, né, no dia do Natal, dia 25. Vamos ver se isso vai se confirmar, ou se a Epic Games é só que se colocar no spray mesmo, mas eu acho estranho, tá ligado? Geralmente, tipo, itens que aparecem spray, emoji, realmente acabam chegando no jogo, então tá aí uma teoria interessante, né? Pode comentar a sua opinião se você acha que isso também faz sentido. Inclusive, já aproveitando aqui o assunto do fofo, ele tá mudando de lugar no chalé, tá ligado? Ele tá sempre dormindo, mas tá mudando de lugar, e agora ele está do lado ali das caixas de som. Acho que não foi uma boa ideia, tá ligado? Inclusive, você não precisa tocar nele pra ele ficar irritado agora. Se você tocar ali nos sinos, né, começa aquela música natalina, ele também fica irritado. Lógico, né, porque ele foi buta ali dormindo do lado do som, mas enfim, né, dia 25, como vocês estão ligados, acabei de falar, a skin vai ser liberada, vamos ver se vai ter esse estilo aí também de árvore de Natal ou não. E outro assunto que eu quero discutir aqui com vocês é sobre o passe de batalha, né, qual nível você tá e tudo mais. Ontem eu falei, né, sobre algumas dicas de conseguir o par bem mais rápido, agora no capítulo 4, né, principalmente usando aí modo criativo e tudo. E agora, né, eu quero mostrar esse post que foi publicado pelo Ian Zitz, se você tá atrasado, né, como é que tá em relação ao passe agora no início do capítulo. Olhem só o que ele fala aqui. O capítulo 4, temporada 1, já está 14% concluído. Restam 83 dias para terminar. Então ainda falta bastante tempo, tá ligado? Estamos no começo ainda aqui da temporada. E geralmente essa temporada, né, que acontece na virada do ano é um pouquinho mais longa, justamente por conta das férias que a Epic Games tira agora, tá ligado? Então, né, isso faz um pouco de sentido. Mas enfim, ó, para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 32. E no nível 17, se você quer chegar no nível 100. Então qual nível, né, você está agora? Bom, eu estou no nível baixo ainda, tá ligado? Porque, você tá ligado, que eu sou atrasado. Mas lembrando que esses dados aqui é tirando, né, todas as missões acumuladas. Tirando também a relação aí com o salvo mundo, certo? Que dá para pegar bastante XP lá. E principalmente o modo criativo, tá ligado? Como eu falei ontem, tem muitos mapas, né, que dão muito XP no modo criativo. Você pode pegar muito, muito XP mesmo aí diariamente. Esses dados aqui que ele coloca é só considerando uma gameplay, né, digamos que de horas média aí você jogando só ali de boas, tá ligado? Então, claro, né, que se você estiver no nível 0 ainda, você não jogou ainda, não se preocupa, você pode chegar no nível 200 com facilidade até o final da temporada. Esses aqui, né, são os dados médios, vou dizer assim. Mas pode comentar, né, como que você está em relação ao nível. Se você acha, né, que dá tempo de pegar o nível 200. Quer dizer, como eu falei, dá tempo para todo mundo ainda, tá ligado? Mas se você acha, né, que você vai ter esforço ali para pegar, se você não está com muita vontade, né, enfim, porque tem uma galera que é um pouco preguiçosa de chegar no nível 200, tipo eu, então tem que mencionar isso aqui, tá ligado? Enfim, né, comenta como que você está em relação ao nível. E só um aviso importante, né, para quem gosta aí de olhar os pacotes na loja, o pacote de tarefas bioluminescência, é difícil de falar, ele foi lançado, né, ele vai ficar na loja até o dia 23 de janeiro, beleza? O pacote contém ali a skin, né, do gelatil luminoso, a mochila dele é picareta e mil V-Bucks por 25 reais. Tá valendo muito a pena, né, principalmente se você gosta aí dos itens, né, então aproveita, vai ficar mais ou menos um mês aí na loja, o que não é muito tempo, geralmente os pacotes ficam um pouquinho a mais, mas enfim, né, tá aí o aviso, dia 23 de janeiro vai estar saindo, né, se você curtiu, já vai preparando aí a sua grana. E para finalizar, então, eu quero falar das missões semanais, já que eu acabei de falar de XP, essas aqui são as missões da semana 3 que já foram liberadas hoje, aquelas de verde, né, no canto esquerdo, você já pode fazer, e as em vermelho ali são para substituição, né, caso alguma missão bugue, inclusive, alguma missão bugou, tá ligado? A missão, ele passa por cima de decorações natalinas com veículos, foi substituída pela missão jogue partidas, porque ela estava bugada, então, agora você pode fazer essa missão, né, no lugar dela. E um detalhe importante, né, que eu não avisei, mas acho que muitos devem ter percebido, é que nessa temporada agora, as missões semanais duram só uma semana, tá ligado? Elas expiram na semana seguinte, ou seja, terça-feira da semana que vem, essas missões da semana 3 saem do jogo, chegam as tarefas da semana 4, você já não consegue mais fazer essas aqui, tá ligado? Então, é um tempo limitado para fazer as missões, é uma coisa importante, né, e outro detalhe é que as missões agora estão sendo liberadas na terça-feira e não mais na quinta, né, isso não muda tanto, mas o detalhe aí de inspiração das missões, vou dizer assim, né, realmente pegou a galera aí, muita gente não gostou disso, e eu acho bem difícil mudar isso até o final da temporada, tá ligado? Se a Epic Games está vendo que a galera não gostou muito, talvez eles voltem ao método antigo na próxima temporada, ou façam alguma mudança e tudo mais, mas eu acho que essa temporada quase certo que não vai mudar, então fique esperto, as missões semanais estão diferentes, tem data de validade, né, ficam somente no jogo uma semana, então aproveito para fazer as missões que foram liberadas hoje, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, comenta também o que você acha, né, sobre a skin do fofo de árvore de Natal, que apareceu um spray ali em um dos presentes, já apareceu em uma pesquisa feita pela Epic, eu realmente acho que ela pode chegar no jogo, como não foi vazado, pode ser que seja um estilo, né, para a skin do fofo de Natalino, que vai ser liberado já 25 de graça para a gente, né, vamos ver, realmente isso faz muito sentido, então, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!